No Brasil, não vai falar sobre isso. O Brasil vai falar que o Donald Trump está atrás, o Donald Trump já perdeu, etc. Olha só essa pesquisa aqui. Olha o que diz a televisão, tá, pessoal? Que a televisão... Olha o que diz. Eu fiz uma inteligente artificial, traduzi com a inteligente artificial. Se você puder ajudar a gente, ajuda aí com o seu Pix, ajuda a gente aí com o seu Superchat, para que a gente possa continuar fazendo traduções artificiais, que elas são caras, tá? Mas ajuda muito as pessoas no Brasil. Todo mundo diz que ajuda muito. Vamos lá. Olha só o que diz isso aqui. ...idente político Steve Kornack para apresentar a nova pesquisa da NBC News, Telemundo CNBC, sobre eleitores latinos. Olha, ABC News, esquerda, Telemundo, esquerda, e CNBC, esquerda. Então, três pesquisas feitas pela esquerda americana. Vamos lá. Steve, avalia esses números para nós. Sim, Christian. Coisas interessantes aqui. O voto latino cresce a cada quatro anos, aumentando sua importância no eleitorado total. Kamala Harris lidera Donald Trump entre latinos, 54% a 40%. Por exemplo, aqui a gente tem que parar para você entender. Fábio, aqui mostra que a Kamala Harris está na frente. Ela tem 54% dos latinos, e o Trump só tem 40%. Você tem que entender a realidade dos Estados Unidos. Por exemplo, negro americano são 96% democrata e 4%, 3% republicano, e aí 1%, 2%, eles são independentes. Então, por exemplo, se o presidente Donald Trump tiver 10% dos votos dos negros, o presidente já está na frente. Porque, em real, 96% são democratas. O latino, a mesma coisa. Quando você vê esses 54%, você fala assim, uau, a Kamala Harris está dando uma surra no Trump em 14%. Na verdade, não. Porque, normalmente, os democratas estão com 70%, 60 e tantos por cento à frente. Então, agora, só com 54%, mostra um declínio, mostra que os latinos começam a apoiar o presidente Donald Trump. Vamos continuar para vocês ouvirem. Vamos lá. Os democratas estão em uma posição um pouco melhor com os hispânicos agora em comparação ao período em que Joe Biden era candidato. Mas eu acho que a história maior aqui é que, historicamente, 54 a 40 agora é uma vantagem de 14 pontos para os democratas. Analise os resultados das pesquisas de saída entre eleitores hispânicos nas últimas três eleições presidenciais. Pessoal, olha ali, pessoal. A vantagem em 2012 era de 44 pontos. A vantagem em 2016 eram 38 pontos. A vantagem em 2020 eram 33 pontos. A vantagem do democrata agora são 14 pontos. Você está entendendo a diferença que é feita agora? Então, aí você consegue observar que, mesmo a Kamala... Aqui a gente fala a Miriam Leitão, né? Está atrás, mas está na frente. Essa aqui é a Miriam, a Miriam, não, a mídia brasileira, né? A Dilma. Como a Kamala Harris está na frente, mas, na verdade, está atrás. Exatamente. Porque 14 pontos é muito atrás do que era. Entendeu? Continuando, continuando. Fábio, qual a importância do Trump ganhar essas eleições? A queda do ditador. Essa é a importância. 14, veja aquele corte ali. Quase 20 pontos a menos do que há apenas 4 anos. 4 anos atrás, afirmamos que Donald Trump conquistou o apoio hispânico. Isso sugere que isso continuou a um ritmo constante. Mudanças. O que as está impulsionando? Bem, vemos algumas lacunas grandes aqui. Uma lacuna de gênero. Você está familiarizado? Os homens tiveram um empate na corrida. Mulheres têm 26 pontos de vantagem. Entre os eleitores hispânicos, observa-se uma diferença de gênero semelhante às pesquisas gerais. Idade é um fator importante nesse contexto. Olhe para isso. Eleitores hispânicos acima de 50 anos dão quase 60 pontos de vantagem para Harris, que lidera entre hispânicos abaixo de 50 anos. Na verdade, entre homens com menos de 50 anos de idade, Donald Trump lidera nossa pesquisa com uma vantagem de 9 pontos. Trump lidera com 9 pontos entre homens abaixo de 50. Divisão no sistema educacional. Discutimos isso novamente ao abordar o conjunto geral de eleitores. Homens sem diploma de 4 anos agora representam uma parte significativa dos apoiadores de Trump. Homens com diplomas apoiam Harris, com diferenças educacionais e religiosas, especialmente entre as mulheres, sendo notáveis nas margens. Entre os hispânicos católicos, 20 pontos para Harris. Hispânicos protestantes, 26 pontos para Donald Trump. Qual é a questão mais importante que levantamos nesta pesquisa? O aborto está se aproximando e Kamala Harris tem uma grande vantagem política. Ser competente e eficaz é fundamental. Kamala Harris está liderando lá. Os eleitores hispânicos destacam quais são os principais aspectos que consideram importantes. Economia dá leve vantagem a Trump. Inflação a favor com 9 pontos. E quanto a isso, na fronteira e na imigração, Donald Trump com uma vantagem de dois dígitos. Pesquisa com 13 pontos. Quando perguntado quem seria melhor nessa questão, os eleitores hispânicos estão indicando apoio a Donald Trump, refletindo uma mudança mais ampla. Analisando as atitudes dos eleitores hispânicos sobre imigração, em 2016, 69% dos hispânicos acreditavam que a imigração traz mais benefícios que malefícios ao país. Isso caiu para 62% e o número que diz que dói mais do que ajuda chegou a 35%. Existe algo maior em andamento que você finalmente poderá perceber. Perguntamos aos eleitores hispânicos a qual partido eles se identificam mais. 37% se identificam como republicanos e 49% como democratas. Mas, novamente, veja como isso mudou apenas nos últimos 12 anos. Em 2012, essa era uma vantagem de 41 pontos para os democratas, que agora caiu para 12 pontos, Kristen. Uma queda significativa de 29 pontos em termos de qual partido político os hispânicos se identificam em apenas 12 anos. Os dados históricos revelam a verdadeira história. Steve Cornell. Rapaz, eles quase começam a chorar. Reparou a cara dela? A cara de choro? Porra, eu tenho te botado o choro na cara dela que eu esqueci. Então, isso aqui, pessoal, é uma pesquisa feita pela esquerda, da esquerda para a esquerda. E o que acontece? Você vê claramente aqui, ó, que eles não querem mostrar. Olha quanto era. Agora, os latinos são 37 republicanos, 49% são democratas. Ou seja, pessoal lembrando que nos Estados Unidos, vermelho é direita, azul é esquerda, tá? O burro é esquerda, tá? Então, vamos lá. Vermelho, 37% dos latinos são do Trump. E 49% são esquerdistas. Isso agora. Cara, em 2020, esse número era 23 a 54. Em 2016, era 20 a 59. Em 2012, era 21 a 62. Então, o que está acontecendo? A gente vê uma jogada, um jogo mudando. Uma virada de jogo inacreditável. Os latinos começam a entrar para a direita. Os latinos começam a apoiar a direita americana. Isso aqui é uma coisa nítida. Olha como os números, eles vêm aumentando em favor da direita e os números vêm diminuindo em favor da esquerda. E lembrando a você que em 2016, o presidente Donald Trump ganhou as eleições e só tinha só 20% de apoio latino. Hoje, ele tem 37%. Então, eu acho que é algo muito importante, uma pesquisa muito séria, que deixa a gente realmente assim, ruim, entendeu? Com muita felicidade de que a gente vai ter uma virada de jogo. Eu acho que isso aqui é importante, né? Salve, guerreiro. Boa tarde. Muita correria aqui, mas sempre assistindo. Vamos mostrar. Obrigado, querido. Muito obrigadão aí, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado aí por estar ajudando a gente. O Gelson. Gelson, brigadão por você tornar membro do canal, querido. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Então, você está vendo que aqui nos Estados Unidos, e isso aqui não é reflexo somente dos Estados Unidos, isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Cara, o Zuckerberg, o cara do Facebook, ele foi para a direita. Amém, indo para a direita, como é que pode isso? O cara indo para a direita, o cara do Facebook indo para a direita. Então, a gente começa a ver que realmente está tendo uma mudança, está tendo uma virada de jogo. O mundo começa a perceber que a esquerda não presta. Aqui nos Estados Unidos, as matérias estão mostrando que aquela visão woke, progressista, começa a cair. As pessoas estão distanciando do woke, dessa questão woke. Ou seja, a direita vai ficando mais forte, a direita vai crescendo, a direita vai se fortificando. Então, precisamos acreditar na direita, precisamos acreditar que a direita vai crescer.